Olá, pessoal! Aqui é o professor Josimar, professor de Química do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Vamos a mais uma dica de Química Orgânica, agora falando de isomeria. Quando a prova trabalha com isomeria, coloca duas moléculas em questão, nós temos que verificar se existe isomeria ou não. Com isso, nós temos que verificar o quê? Se as duas moléculas possuem a mesma fórmula molecular. Se isso acontece, então nós temos que eles são isômeros, se não forem também moléculas idênticas. Dois tipos principais da isomeria, a isomeria geométrica ou cis-trans e a isomeria óptica. Na isomeria geométrica, quando a cadeia é alifática, nós temos dois carbonos necessariamente fazendo uma dupla ligação. Cada átomo desse decarbono precisa ligar-se necessariamente a dois ligantes diferentes. Com isso, nós passamos um plano sobre a dupla ligação e analisamos. Se dois grupos iguais ficarem do mesmo lado do plano, nós teremos a isomeria Z ou o isômero, também chamado cis. No caso, nós tivermos os grupos iguais em lados opostos, nós teremos o isômero trans, também chamado de isômero E. Para os compostos cíclicos, nós teremos que ter necessariamente dois carbonos desse ciclo com ligantes diferentes. Já para a isomeria óptica, nós temos que ter um carbono chamado de quiral ou assimétrico. Esse carbono tem que ter quatro ligantes diferentes, ele terá uma imagem especular que não será sobreponível, onde nós chamamos de enantiômero. E essa, então, foi mais uma dica para o vestibular de química da UFSE.